Oi galera, meu nome é Danilo Caproni, conhecido como Canelinha, responsável hoje, um dos responsáveis pela loja da Grace Bar aqui no Brasil. Estou assim sem palavras pela palestra de hoje, sei sensacional a evolução que os cursos da Grace Bar estão tendo e que vão continuar a ter, não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil. Eu acho que foi um salto muito grande esse nosso encontro, no último encontro que eu participei eu vi uma evolução que eu não acreditei, eu parecia uma coisa de empresa profissional mesmo, uma coisa de empresa grande, multinacional. Eu estou realmente abismado e estou muito satisfeito e quero agradecer e parabenizar a todos os participantes e a todos os mestres que participaram. Obrigado. 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 Obrigado.